É mais uma da fábrica Lenta dos pés e a cabeça É pura maldade Tem pouca dessas no mundo É raridade Eu sei, já encontrei Fecha comigo nos cós Porra que da hora Na cama ela é profissional Gostosa por dentro e por fora Eu sei, já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagusta a casa toda 10% um lovezinho 10% de carinho Uns 80 é malvadinho Vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagusta a casa toda 10% um lovezinho 10% de carinho Uns 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Ah, 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 ah Oh, 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 oh Guilherme Cedês O Moral de São Paulo Já é mais uma na fábrica Solinho Trignet Lenda dos pés da cabeça, é pura maldade Tem pouca dessas no mundo, é a realidade Eu sei, já encontrei Pensa comigo nos corres, no rack da hora Na cama ela é profissional, gostosa por dentro e por fora Eu sei, já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa, fazer a noite toda Isso é sensacional, bagunça a casa toda 10% long vizinho, 10% de carinho, os 80 é malvadinho Vem pra cá tirar minha roupa, fazer a noite toda Isso é sensacional, bagunça a casa toda 10% long vizinho, 10% de carinho, os 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Ah, 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 ah Uh, 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 uh Hoje não tá fácil Não tô bem, eu já liguei pra ela umas 99 vezes Olha só o que faz, eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim, de você, eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa que teve palavra Eu também jurei te esquecer, esquecer que nada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende E nem que seja só pra me xingar Vai, atende Cê deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Sumiu de mim, de você, eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa que teve palavra Eu também jurei te esquecer, que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Cê deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Vai, atende Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Cê deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Avisa que a pressão mundial chegou Eu quero ser o nome aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveita teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco Pra vida toda Eu quero ser o seu cadastro Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Eu ver teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito o risco Da vida toda Bora Rodrigo Oi vizinho Produções A parceria do sucesso Guilherme C10 O Moral de São Paulo Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a cota para o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que atrasei Não encaixou A gente só percebe A gente só percebe Que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era É mais uma da fábrica Mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou Enquanto vi Já era Mais um saudão da batida Com sintomas de algum Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Presta atenção, escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu peso ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex-omego De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu te sofri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu te sofri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu te sofri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu te sofri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito W.A. Divulgações Maranatão C10 Falou Gustavo Gravações Guilherme C10 O Moral de São Paulo Presta atenção nessa letra Isso aqui é pra separar os homens dos meninos Viu Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool na roupa E a fumaça na sala E o cinzeiro cheio De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Outra alguém Se não for com você Não vai ser Com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que nem vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Revento carcelado Vestido diferente Pou de vermelho Pra seguir em frente Eu, eu sigo solteiro Pra sempre Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outro alguém E se não for com você Não vai ser Veste nem briga Pelo seu buquê Revento carcelado Vestido diferente Pou de vermelho Pra seguir em frente Eu, eu sigo solteiro 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 Localização de balotado Só sai saudade desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Localização de balotado Ensino ações Tem alguém do lado Mostra voltando Pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu Foi o ex Mas o som Do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Não tinha razão Da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Bora esconde paredão Bora varrendo paredão Carlos paredão Kiko paredão E equipe seja grave Isso é toque de ex Em nome da MP Produções Para meu empresário Mário Bahia Abraço Tô aqui Tô aqui bebendo Um botiquinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais regaí Só que agora bebeu Tô sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo E um botiquinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais regaí Só que agora bebeu Tô sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Que tô bloqueado Guilherme Cedês O Moral de São Paulo Alô Doriva Produções Baratiago Canário Sandro Senna Produções Alô Valdelio Vogue Entretenimentos Abraço Alô Henrique Freitas Sucesso Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Oh super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não ter esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo nas festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Oh super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não ter esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Não sei te dizer não O motivo de segurança Mantenha a distância Não ter esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Não sei te dizer não Não sei te dizer não É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Cê sabe, prende-me a pouco Sem usar os gemas Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa Não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa Não ser esse cara Chama na boca Papai Bora meu vaqueiro Santo Serra Banda abração Pra toda a família Serra Tamo junto É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco o caminho se volta Cê sabe Prende minha boca Sem usar os gemas Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem Na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa Não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa Não ser esse cara Desculpa Não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Você pode até tentar me esquecer Mas nunca Nunca me esquecerás Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas vozes Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não via comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por prazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não via comigo Tá se enganando Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por prazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por prazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Se inscreva no canal E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto